bom dia galerinha, hoje é 17 de fevereiro de 2019 bi de botafogo com mais um vídeo, isso aqui é o chupa pedra ontem foi o pombo e hoje é o chupa pedra, estou por aqui viu em algum lugar do brasil, olha pra cara dele, vê se vocês conhecem bora, olha, mais um para o grupo vá, vá chupa pedra ô caboculinho, esse é o chupa pedra vou, estou por aqui devagarzinho procurando umas penas, em algum lugar do brasil, bora chupa pedra vai chupa pedra, isso, mais um chupa pedra para encerrar o vídeo bora chupa pedra, bora chupa pedra, pronto, agora dá tchau, tchau para acabar, vai 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 que já vai um minuto e pouco vai vai, tchau, tá bom, tchau galera tchau